Mas você ainda me senta bonito Alguma coisa mudou Eu já não quero esse amor Eu sou mais alto Depois que tudo mudou Eu já não quero esse amor Eu sou mais alto Eu não sei o que te vai A minha história já acabou Não me interessa Eu não quero esse amor Nós há tantos anos Vocês estão bem aí? Vocês estão bem aí? A gente está feliz demais aqui em cima Muito obrigada É muito bom votar entre vocês Eu não quero esse amor Eu não quero esse amor Você é o amor Você é o amor Não amarei Você é o amor Música 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 Eu vou seguir, se você não estiver mais aqui Vou te esquecer, vou sobreviver Descubrir uma nova paixão Agora é devagar Como um fantasma é você Um pesadelo pra você Tanta pra fugir e se esconder Eu danço na chuva, eu danço no mar Eu danço pela rua Eu danço no ritmo que a noite me leva Eu danço no perfeitiço No perfeitiço Eu danço no perfeitiço Eu danço na prova Eu danço na perfeitiço Música 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 Música